Agora mesmo, você tem 26 anos, né? 26. Com 24 anos de carreira? Que isso. Começou com dois anos de idade? Que isso. Cara, eu fiz Terra Nostra. Eu fiz os dois últimos capítulos de Terra Nostra. Como assim, mano? Quando tinha dois anos de idade, foi. E aí... Você era o filho da La Polarozio? Da Polarozio com o Thiago Lacerda, mano. Você era o filho deles? Do Thiago Lacerda. Que isso? O Thiago Lacerda da Polarozio? Que casal bonito. Tinha que ser tu mesmo, filho. Criança bonita pra caramba. Já foi protagonista. Protagonista de Fuso E. Responsabilidade. Responsabilidade, mano. Gravação todo dia. Dorme ali no carro na portaria 3 mesmo. Na portaria 3. É isso, né, meu irmão? Não, é... Cara, não vou falar que é isso, porque a galera vai achar que é isso, mas é basicamente isso. É basicamente isso. Porque, cara, é de segunda a sábado, ali 11, 12 horas por dia. Toma. E eu já comecei... Ó, eu faço aniversário 4 de maio. Quando eu fiz 18 anos na Globo, eu falava assim, ó, você tá aprovado. Um protagonista de malhação. No dia do seu aniversário é esse presente. No dia do meu aniversário. 4 de maio. Juntinho. 2015. 2015. Aí, cara, dali minha vida mudou. Mas aí esse ritmo de gravação sempre foi muito comum pra mim. Você tem facilidade de chorar em cena? Você traz uma coisa pro teu coração? Você... Qual que tu tem uma técnica pra chorar? Aí imagina, cristalzinho, pô. Aqui já foi, papai, ó. Cara, eu vou te falar, eu... Difícil falar, hein, mano? Fala aqui. Sabe por quê? Porque às vezes eu fico... Tipo assim, mano, eu te vi... Te vi no teatro, no barra-esquerra, né, Brando? E aí agora eu tô no mesmo palco que você, assim, eu fico pensando que Deus é muito bom. E aí eu fico vendo essa plateia maravilhosa, assim, eu sei... O galchão... Nicolai! Anei! Anei! Dança dos Famosos. Você dançou muito. Isso pra mim é impossível. Porque eu tenho a mesma dança, a minha dança é essa. Pra qualquer ritmo que toque eu tô aqui, ó. Não é difícil não, dava para conquistar pessoas fazendo isso. Eu conheci minha esposa assim, eu estava olhando para ela, olhando para mim. Aí ela, quer ajuda? Eu falei, ué, por quê? Ué, ué, ué. Aí eu me dava um coceiro na bunda. Eu não sabia o que era esquerda, direita. Não mete essa. Pô, eu não sabia. Estamos conversando na honestidade aqui. Estou falando para você, eu não sabia. Não, eu acho que eu mantinha muito... Carisma! Carisma tem uma coisa aí que ganha, tá? E aí eu aprendi muito isso de finalização de movimentão. Fazer uma coisa, o tronco inteiro parado, mas faz assim, uá! É outra entrega, né? Está fazendo uma merda, mas terminar assim, está aqui. Está assim, uá! Caramba, pode crer, pode crer! Jum! Cotovelada, cotovelada na parceira. Boa! Boa, na cara dela! Ai, mas vou levar isso para a vida, moleque. Tropeçar! Tropeçou sem graça, caiu? Não. Prepara que isso não tenha refluxo, tá? Você se mexe? Vamos lá. Fato 1. No Tropa de Elite 2... Assisti. Millen chegava com pães para o café da manhã da equipe na maioria das suas diárias. Verdadeiro ou falso? Cara, essa pessoa é um amor, é um querido. Eu acho que é... Calma. Millen, conta, você. Verdade. É verdade? Chegava com pão no Tropa de Elite. Te convenceu? Convenceu, é verdade. Acha que ele está mentindo, não? Ah, tá. Agora que é o negócio. É! Ele pode estar mentindo agora? Não, mas eu chegava lá toda vez mesmo. Inclusive, tem um pão que chama Ramiro. Sério? Que é um pão que eu fiz em homenagem ao André. É verdade, 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 verdade. É verdade. Qual é a resposta da voz? Foi mentira? Mentira, né? É mentira! Caramba! Menta! Tá bom, Thamilha? Me liga, Thamilha. Não, tá forte, tá forte. Tá forte, tá forte. Claro que é mentira. Cara, por que você mentiu tão bem? Tropa de Elite 2007. Cara, que maldade. Pão Ramiro. Acreditei muito. Falei, onde vai ter o pão Portugal? Já fiquei pensando nisso. Portugal pão. Fato 2. No dia do nascimento de sua filha, ele chegou no hospital vestido de bombeiro. Verdadeiro alfalo. No dia do nascimento de sua filha, ele chegou vestido de bombeiro? Porque eu tava fazendo uma novela, eu fazia um bombeiro, eu fui pro set, aí no meio do set, eu fui no celular, olhei e falei, cara, minha filha tá nascendo. Fui embora, não avisei ninguém. Fui direto pro aeroporto, correndo do louco, minha filha vai nascer! Entrei num avião, e minha filha vai nascer! E o cara olhava, minha filha vai nascer! Eu não conseguia pensar mais nada no táxi, minha filha vai nascer! Cheguei, quando cheguei na frente da minha filha, minha filha tava nascendo, eu tava de bombeiro, cara. Que ódio! Desconfiança! Que ódio! Que ódio! 2007, minha filha tem 15 anos. Ah, isso é verdade! É verdade! É verdade! É mentira! É mentira! Tá bom! Aconteceu tudo isso, mas eu não consegui chegar. Tô com muita raiva de você. Fato 3. Não menti nenhuma. Em uma viagem, Millen conheceu o Rap e Snoop Dogg. E os dois saíram pra curtir a noite juntos. É viagem, é viagem. Mentira. Pode contar. Eu tava fazendo teatro na Polônia. Na Polônia? Um festival na Polônia. Fazendo um apocalipse numa cadeia na Polônia. Esses detalhes que me dão ódio. Pode ser? Nós viajamos depois. É isso que me irrita. Vamos fazer em Praga. Aí em Praga, tô andando um dia na rua, não sei o quê, tinha uns pubs, ali os pubs todos fechados, tinha um com open na porta. Eu fui pegar a maçaneta, a porta abriu, saiu um rapaz e eu falei, Ei! Ele olhou e era o Snoop Dogg. Eu falei, Snoop Dogg, eu sou muito seu fã. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É verdade ou mentira? Mentira. É verdade. Não é. Não é. Não é. Deus tá vendo isso aí. Por favor. Dá a volta, Miriam. Nossa, tá doendo até o saco. Porque vibra em muito. É o fio terra. É o fio terra. É o fio terra. Eu não tenho nada a ver com isso, hein. Eu não tenho nada a ver com isso. Pessoal, vamos pro break e voltamos. Não, tem mais uma. O que mais uma, caramba? Eu tô aguentando de dor. Tem mais uma, sim. Vamos pro break e voltamos. É só vou caprichar. Deixa eu ir pro break. Vamos ao último. A última, então. Faz a pergunta. Millen já simulou um furto como laboratório de um personagem bandido. É. É o quê? Não. É isso aí, pô. Tu tá com pena de mim agora. O começo da história que eu falei que eu fui pra uma delegacia, e que o cara me confundiu, que eu fui atrás do meu carro, na verdade, eu fui preso porque eu furtei uma caixa de pingue-pongue na época da Copa de 82, que vinha as figurinhas de todos... Mentiroso! Eu tenho o ombro completo. Sério? Na Copa de 82, os caras, todo mundo. Valdir Pérez. Todo mundo lá, manzico, falcão, alemão. E aí, Rafa? Verdadeiro ou falso? Poxa, dói tanto, meu irmão. É certo ou é? É verdadeiro, é verdadeiro. É falso. Toma! Não, isso tá... Vai pro break! Vai pro break! Agora, nunca me esqueço de uma coisa no ao vivo que aconteceu, porque o dança eu fiz na época do Faustão. E aí era tudo ao vivo ali. Ao vivo? Irmão, e aí teve, acho que era a semifinal, se não me engano... Sim, pode fazer. A minha parceira, ela começava aqui. Sim. A gente, em todo o ensaio durante a semana era assim... A música tem aquele negócio, né? Tec, 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 começou. Aí a gente falou, no primeiro tec, você vem, porque eu tenho que ter muita força pra te impulsionar. Ela dava três mortal carpada em cima. E caí aqui e a gente começava a dança. Sim. Irmão, tec, tec, bum, Faustão. Parou, 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 parou. Meu Deus! Ela aqui, ó. Aí puxou, começou a falar, e esse câmera aqui? Não sei o que, começou a falar... E piada, e você aqui? Piada, piada. E eu aqui, ó. E eu aqui com ela. Que isso? Aí eu fiquei na indecisão. Porque eu falei, a qualquer momento ele pode começar. Aí eu fiquei na indecisão de descer ela. Porque uma vez que está na frente da plateia... É difícil, pô. Você desfazer uma pose e a plateia é que bota. Aí eu aqui, eu falei, pelo amor de Deus. Aí ele, agora é a hora, dançando. Antes do primeiro tec, eu já joguei ela, porque não aguentava mais. Não aguentava mais. Aí ela parou, aí eu mantive aqui, ó. Três segundos... Aí voltou a música na hora certa, aí a gente começou. Irmão, eu fiquei desesperado. Que desespero. E você aqui? Vai logo, Faustão! Vai logo, Faustão! Eu fiquei desesperado. Se que é, Nicolás? Vai logo, pô! Já joguei, já joguei. Desespero. Desesperado. Já passou algum perrengue em gravação? Gravando, já passou o perrengue que você falou? E se eu guardei pra história? Já passou algum? Já, muito, já. Muito, muito, muito. A cena que eu fiquei sabendo... Era Moisés essa novela. Eu ficava sabendo que o menino era meu filho. Uhum. Aí beleza. Aí a câmera tava com a câmera no ombro aqui assim. E aí eu ia andando pra frente, e a câmera andando pra trás, me acompanhando aqui, né? Sim. E tinha uma escada aqui, ó. E eu vendo, eu falei... Aí eu falei, pô, o cara vai cair. Aí ela... E a menina tinha que me dar... Ela tava aqui atrás e me dava a informação de que era meu filho. Aí eu perguntava, pô, ele é meu filho? 3, 2, 1, responde. Responde ela assim. Aí a câmera ia cair na hora. Segurei a câmera aqui, ó. Ele não tava vendo meu braço, né? A câmera tava no curso aqui. Meu Deus! Peraí, a câmera caída? O câmera... Ele dizia que ele burou, porque uma perna foi pro degrau. E aí eu segurei aqui. Eu meio que abracei ele, a câmera aqui. E aí continuei a cena aqui, ó. Minha mão tremendo aqui, ó. Que isso! E salvou a vida de um câmera no abismo. E eu aqui, pelo amor de Deus, eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. E aí... Eu já sou pai. Eu já tenho filho. Salvou a câmera. Segurei. Não, aí valeu a cena. No feeling, mano? Valeu a cena? Valeu a cena. A curiosidade pra quem revê a cena foi assim que foi feito, hein? Cassiana, acho que foi o último capítulo. Que doideira! Cara, loucura. Ô, Nicholas, meu brother, você sabe que todo pai de pet sabe que as reações dos gatos e dos cachorros são diferentes pra tudo, né? Exatamente. E o gato? Exato. Um gato macho querendo coisinha. Bom, nós vamos ver agora isso acontecendo na nossa frente. Porque começa agora o nosso Reação de Cachorro e Gato! Reação de Cachorro e Gato! Um gatinho fazendo carinho na ovelha. E ovelha o quê? Eu não sou ovelha, não! E você? Eu sou um gato. Gato? Catarina. Catarina. E o seu nome? Eu? Meu nome é Péxi. 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 Calma, calma. Dá um gatilho doido em mim. Calma, calma. Bom, vamos começar a ver as reações de cachorro e gato. Como, por exemplo, acontece assim, ó. Oi, acabei de chegar em casa. Como é que é o cachorro? Calma, calma. Que bom que você chegou, meu irmão. Putinha, tem tanta coisa pra te contar. Tu precisa ver o que tem que te contar. Eu vou te contar já. Péxi. Calma, Péxi. Calma, calma. Péxi. Calma, calma. Bonitinho. Que... Ah, bonitinho. Agora, gatinha, gatinha. Catarina, linda, cheguei em casa. Falou já? Entendi. Entendi. Boa vez. Deixa eu te perguntar falando sobre comer pão e comer coisa. Na cena do Tropa de Elite, que vai comer aquela comida no chão, foi de verdade comendo? Foi de verdade, foi sem avisar. Durante o treinamento, eles mandaram a gente comer dentro de um rio. E eu falei que... Eu olhei, era uma coisa de Fátima Toledo, de vivência, e falei, eu não vou falar que eu não quero comer. Cara do Bop que grita atrás, porque o que acontece? Toda figuração. Eu falei, a hora que der o grito, se eu for primeiro, eu vou tomar um monte de... Pescoção. De arma na cabeça, porque todo mundo vai querer ir pra frente. Eu falei, vou dar um passinho pra trás. Boa. E vou depois de todo mundo. Malandragem. Aí, o malandro, a ação, Will. Dei o passo pra trás, o cara do Bop. O 02 não está comendo. Que vilha da mãe, cara! É a cena que fica mesmo. Aí eu voltei e ele, você tá com nojinho? Tá com nojinho. Aí eu olho, vou vomitar. Então, eu vou comer do lado esquerdo, pra todo mundo ver que eu vou do lado esquerdo. Aí eu fui, vomitei todo o meu café da manhã em cima da comida. Ai, é de verdade. Aí, depois que eu vomitei pra cá, porque eu sabia que todo mundo ia pra comida, eles falaram, vai! Aí foi, todo mundo no vômito. Todo mundo lá em cima. Ai, caraca, meu irmão. Isso aí, ó. É viver, é realidade. Acontece, né? Ali era entrega mesmo. Tentei ajudar meus amiguinhos. O teu personagem era muito bom, porque... Ele é um cara metido com merda, mas que a gente aprende a amar, né? Exatamente. Ele é envolvido com as merdas, mas a gente gosta quando fala pro Camilla. Ué? Matinho, porra, vô. Vão me passar, Matinho. Vão me passar. Aí eu falo, qual é? Salva o cara, mano. Pelo amor de Deus, vô. Aí, com ele, cheio de lágrimas. Puta merda. Ele é muito humano. Muito humano. Patético. Eu sempre digo que é o meu Makunaíma. O meu herói politicamente incorreto, né? E vagabundo manda na cara dele, não lembro não. E tu tá de pomba girice, caralho. Quer rir, tem que fazer os outros rir, pô. Tá de sacanagem com a minha cara. Eu fiquei impressionado quando eu soube que não tinha um texto, meu irmão. Era tudo ali. Tudo na gente. A Fátima tem... Todo mundo tem muitas críticas a ela, mas eu digo que o processo dela funciona. Ela faz uma coisa muito legal que, ao invés do texto, ela faz existir a pessoa, o monstro, antes de dar o texto. Então, ela conduz as pessoas. Que sobra pra você. Observar tudo. E você que é uma pessoa que sabe fazer muito bem isso. Observar e improvisar. Então, olhava muito, fazia cena. Vamos gravar. Eu olhava um policial e falava, mas isso aqui você diria como? Cada cachorro que lembra caceta. Falei, vou falar isso. É isso. Cada cachorro que lembra caceta, pô. Foi muito bem filmado. Eu ficava falando aqui, eu tenho um monte de que são maravilhosos. Vocês saíram do botequim gritando, que porra é essa que pegaram meu dinheiro aqui? Foi ou não? Já passaram aqui? Que porra é essa? Cara, esse caos aí pra mim é... Essa história é maravilhosa, porque eu passei a manhã inteira... Eu não bebo e passei a manhã inteira tomando chopp naquela ceninha do... Minha merenda. Caralho, você não bebe? Meu Deus do céu. Bêbado demais, cara. Aí às nove da manhã a gente foi fazer aquela cena das passas... Ô, marimbondo, vem aqui. E eu bêbado pra chuchu na cena. Com calor em Copacabana, eu bêbado. Fizemos aquela cena toda e no final o Padilha falou, Vamos só fazer um takezinho de vocês indo embora no carro da polícia. Eu falei, tá bom. Aí eu, pô, entro no carro, vambora. Aí ele pergunta pra mim assim, Vamos pra onde? Querendo ganhar uma fala. Aí eu, puto pra caralho, não sabia o que falar. Falei, olha pra puta que te pariu. Segue seu caminho. Porra, até ir embora pra casa, mano.